Salmo 139 que diz artigo de versículo 1 que diz assim Deus uniciente e unipotente lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo amém Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me sinto e quando me levanto de longe conheces os meus pensamentos observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos palavra forte a palavra ainda nem chegou a minha língua e tu Senhor já a conheces toda tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é tão elevado que não posso atingir para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se suba aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomas as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda ali a tua mão me guiará oh glória e a tua mão direita me susterá se eu digo as trevas com certeza me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia para ti as trevas e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior tu me teceste no ventre da minha mãe graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia que preciosos para mim ó Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contasse seriam mais do que os grãos de areia quando acordo ainda estou contigo como eu gostaria ó Deus que acabasse com os perversos afastem-se pois de mim homens violentos eles se rebelam contra ti e como inimigos falam coisas ruins acaso não odeia os que te odeiam senhor e não desprezo os que se levantam contra ti eu os detesto com ódio completo para mim são inimigos de fato sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos eu quero repetir essa mensagem sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno amém palavra para esta noite ela é uma mensagem poderosa de Deus para as nossas vidas é uma mensagem poderosa para as nossas almas é um hino de adoração sonda-me conhece o meu coração esta mensagem lembra a declaração de abertura tu sonda-me e me conhece a alma é a palavra conhecer a Deus a alma deste salmo deste canto é a palavra conhecer a Deus Deus conhece nós será que nós o conhecemos essa característica a característica deste salmo que nós acabamos de ler o tema dele é o conhecimento de Deus a nós o tema principal deste salmo é o conhecimento de Deus e nós o que nós somos a Deus e o que Deus é para nós qual é a capacidade do ser humano para medir o intento de Deus o seu tamanho a sua grandeza e o seu poder nós só vamos sentir isso ou pelo menos um pouco disso nós vamos conseguir ilustrar uma parte disso quando nós recebemos o convite do próprio Deus a examinar a Deus a examinar a escritura a examinar sobre ele viver a fé em Cristo Jesus então logo nós vamos abraçar a palavra de Deus nos nossos corações e vamos começar não compreender porque Deus nós não conseguimos quem é que compreende mas nós vamos aos poucos recebendo sabedoria entendimento nós vamos recebendo dom nós vamos passar a amar a Deus sobre todas as coisas nós vamos suportar as nossas provas como o salmista fez aqui nós vamos começar a pedir que Deus nos prove para nós provar a ele o tamanho do amor que nós temos para com ele nós passamos a odiar o pecado nós passamos a odiar aquilo que aborrece a Deus nós passamos a odiar aquilo que tira nós da presença de Deus nós começamos a nos limpar de toda a era daquilo que nos desliga da presença de Deus nós passamos a nos afastar do mundo e viver a Cristo a todo instante porque não tem nada melhor do que estar na presença de Deus ah quanta alegria no meu coração quando alguém me chama para ir orar quando alguém chama para cantar quando alguém chama para louvar quando alguém chama para congregar quando eu recebo uma mensagem de fé quando alguém chama para louvar canto um hino olha só que bonito que eu achei aqui um louvor de adoração a minha alma exalta a minha alma canta a minha alma louva a minha alma diz que Deus é bom debaixo da prova da angústia quanta tempestade nós estamos vivendo e estamos aqui dizendo que Deus é bom a minha casa de ponta cabeça enfrentando só Deus sabe o que mas quando nós prostamos o joelho no chão a primeira palavra que vem na boca do salvo do convertido é como a Zafi cantou Deus é bom em todo o tempo em todo o tempo Deus é bom glória a Deus aleluia o salvo canta exalta louva engrandece por quê? porque conheceu a grandeza de Deus conheceu a soberania de Deus ele está provando da bondade ele está provando da misericórdia ele está provando da grandeza ele está provando do poder ele está provando de uma vida que não é dele mas que Deus deu para ele de que maneira? através do sacrifício da cruz através de se doar a igreja aquele que ama ama de verdade se afasta das coisas que não aproxima mais de Deus todo o elo de aliança que está caído agora cortada que caia no nome de Jesus e que você possa se achegar a esta árvore a árvore que pode te gerar frutos não seu mas do Espírito de Deus que é santo se te falta comunhão que você possa ter um encontro com Deus esta noite e dizer de fato ele é ele é poderoso uniciente e onipotente a palavra esta noite está oferecendo isso para mim e para você está oferecendo isso a paz que nos falta a paz nós lutamos todo dia para que uma porta seja aberta para que algo diferente aconteça mas não há mudança na minha casa não há libertação na minha casa não há libertação na sua casa quanto tempo talvez você está aí batendo na porta da misericórdia irmã orando pelo teu filho mas não falou de Deus para ele o grande amor quanto que nós torcemos a palavra em vez de distribuir amor distribuímos palavras que machuca nossa família machuca os nossos filhos glória a Deus Deus é amor e para conquistar um coração que está cheio de dúvida cheio de tanta imundice tanta coisa ruim que eu e você possamos apresentar um Deus unipresente unipotente uniciente glória a Deus que transforma pensamento que restaura coração que modifica pensamento que troca o palavreado glória a Deus aleluia não uma mudança momentânea não uma máscara mas uma mudança de dentro para fora que sacrifica a tua carne e toda vez que o diabo se encostar na presença desta pessoa do convertido do salvo vai dizer assim para trás de mim satanás deste Egito eu não quero mais desta água eu não bebo mais a água que eu bebi transformou a minha vida transformou a minha história por quê? porque eu provei de um Deus que é poderoso eu estou aqui para defender Ele porque toda vez que eu preciso Ele me defende Ele está a todo momento aonde eu estiver a mão Dele está me protegendo glória eu só cheguei aqui por causa Dele se não fosse por causa Dele eu já tinha perdido a cabeça tinha cometido uma loucura quantos que estão aqui esta noite que por menos você já tinha feito mais mas não fez porque a mão de Deus te segurou já não voltou a viver o passado porque o presente é de Deus o futuro é de Deus a tua história é de Deus o teu momento é de Deus ou glória a Ele a honra e a glória coube a Deus como nós acabamos de ler escrever a nossa história conhecer-nos desde a criação conhecer-nos desde a nossa formação coube a Ele e não há quem possa mudar o que Deus escreveu as mãos de Deus ela é poderosa Senhor Tu me sondaste e me conhece sabes quando me sinto quando me levanto de longe conheces os meus pensamentos só os salvos vai entender oh glória só os que estão aqui libertos do mundo da imundice vai entender o porquê quando você pensa em sair da presença de Deus a tua boca está cantando de vez em quando dá saudade você põe o joelho no chão provado angustiado vivendo o que você está vivendo aí sem ter força nem para dar um glória quando você menos percebe está arrumadinha já arrumadinho todo cheiroso perfumado com uma bíblia debaixo do baço com uma família dentro do carro para onde você está indo para a igreja ué o que aconteceu estava todo desanimado por quê porque Deus soma o meu coração sabe do meu deitar sabe do meu levantar força é minha não é de Deus aleluia e ele tem plano para a minha vida e a sua a igreja não existe uma vitória sem viver o processo e quem deu o processo é Deus para me dar a vitória porque aquele que escreve o fim da história sabe o caminho que eu e você vamos percorrer e se esse mesmo escreveu quantas pedras teria no meu caminho e no seu aquilo que nós teríamos que enfrentar me arrancou de um lugar e colocou em outro ele sabe para onde eu terei que passar e toda pedra que cair no meu caminho Deus é poderoso em arrancar toda pedra que cai no seu caminho e que estiver agora pela luz da palavra a força de Deus ele pode tirar creia na palavra não é eu é ela que prega esta noite diga aí agora qual é a pedra que está no teu caminho tem uma pedra maior do que essa com essa o diabo não pode com essa o diabo não pode Jesus Cristo é a nossa fortaleza a nossa rocha confiando nele jamais nós seremos confundidos confundidos e envergonhados a palavra de Deus é imutável a palavra de Deus é imutável aleluia Deus é poderoso e não há sombra de variação nele aleluia se você chegou aqui com medo da pedra que está no teu caminho se você chegou aqui com medo do obstáculo que se apresentou na tua vida receba esta palavra aqui glória a Deus que anuncia para a igreja não através de mim mas através da própria escrita aqui pela interferência do Espírito Santo que diz assim ele é unipresente uniciente unipotente a força é dele o poder é dele a glória é dele não divide com ninguém se eu tiver que passar à direita o caminho vai ser aberto se você tiver que passar à direita o caminho será aberto se você tiver que passar à esquerda não tem problema o caminho será aberto aleluia ninguém para na frente de Deus porque ele é poderoso hoje pela manhã a palavra diz exatamente isso e eu vejo o mesmo assunto se repetir agora talvez da tua frente tenha uma barreira que para você é intransponível mas o Deus que eu conheci é o Deus que transforma a vida e que prego aqui esta noite pelo poder da palavra ele é poderoso em transformar caminho que para você está cheio de pedra em comunumes que você pode passar acredite confie acredite haja fé em nome de Jesus igreja Deus é poderoso aleluia Deus é poderoso este salmo em uma parte também vai falar de Cristo anunciando o Messias uma parte também é messiânico um salmo poderoso o próprio Messias anunciado aqui reconhecendo já a grandeza do Pai observastes o meu andar o meu deitar conheces todos os meus caminhos a palavra ainda nem chegou a minha língua e tu Senhor já conheces todas oh igreja isso é forte Deus o Espírito Santo da verdade som dos nossos corações o Espírito Santo da verdade som dos nossos corações oh aleluia talvez você está pensando em agir em fazer algo antes mesmo de você falar aleluia a palavra já está confirmando o que você vai falar aleluia glória a Deus aleluia para você ver como que Deus conhece a tua vida sabe quem somos aqui novamente só os salvos vai compreender só aquele que está fazendo parte da nova aliança do conserto na cruz glória a Deus vai entender que está cercado por todos os lados e Deus quando coloca a mão sobre mim e você o conhecimento que está em nós se torna maravilhoso porque ele é conhecedor ele é formador ele é criador e tudo que ele faz é perfeito e o conhecimento dele por ser tão maravilhoso é de mais elevado para mim que eu não consigo atingir com pensamento humano o que Deus marcou para minha vida e a sua eu e você não compreendemos você não compreende nós fazemos alusão pensamos o que vai acontecer daqui uma hora o que vai acontecer daqui dez anos o que vai acontecer daqui cinquenta eu só sei de uma coisa a minha vida foi entregue aos pés do altar e se a sua vida também foi entregue aos pés do altar diga-lhe agora eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu sei que a minha vida foi escrita pela mão de um destro escritor diga-lhe irmã eu sei que a minha vida foi escrita pela mão de um destro escritor ninguém vai conseguir tirar os planos de Deus para a vida ninguém consegue tirar os planos de Deus para a tua vida mesmo que você não consiga ver a próxima hora nem o futuro próspero e você não consiga ver daqui um ano que terá para a tua vida mas tenha certeza de uma coisa a tua vida está onde? a tua vida está com quem? você depositou ela onde? você está vivendo com quem? quem está na tua alma? quem está no teu coração? que Deus você adora? o tamanho dele? a sua grandeza? o teu conhecimento sobre ele? qual é? aleluia aleluia esse esse Deus que você adora é o Deus que abriu o mar é o Deus que fez Ana gerar aleluia é esse Deus que gerou os cativos de Babilônia e prometeu a eles que a glória da segunda casa seria maior que a primeira aleluia oh glória é o Deus que preparou caminhos para que Jesus viesse a este mundo glorifique porque você está servindo o Deus da palavra o Deus da Bíblia oh aleluia e você já conheceu o filho que leva até ele seja bem-vido você está olhando da janela não 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 você está olhando dentro do templo dentro do templo da adoração que adoração é essa pai filho espírito santo aqui é sua glória está aqui dentro nós nunca estaremos sozinhos mas você não está sozinha você não está sozinho pela manhã pela noite na madrugada você ora estou sozinha não você não está sozinha você não está sozinho as madrugadas sozinha chorando pedindo pai e agora talvez o sono toma conta de você nas madrugadas te impedindo de você orar te impedindo de você cantar a tristeza que bate na porta do teu coração fazendo você lembrar de algo que te afasta de Deus mas no nome de Jesus essa perturbação que atinge o teu pensamento te avastando da presença de Deus que cai agora no nome de Jesus pelo poder da palavra aleluia que todos os teus pensamentos possam ser limpos agora pelo poder da palavra haja vida novamente porque o Deus poderoso que é anunciado aqui pelos salmos de Davi terá um encontro contigo esta noite se afaste de tudo que contamina tua alma esta noite Deus quer ter um encontro contigo se santifica jejua consagra aleluia e terás uma vida uma noite maravilhosa assim como Mãe Zé pediu para ver a glória aleluia Isaías viu e foi maravilhoso eu posso você pode só na consagração que precisa mulher de força recebe no amor de Jesus aleluia o poder da palavra purifica limpa restaura da força anima o abatido cura a ferida da alma restaura o coração e deva você para a vida eterna com glória no céu aleluia aleluia eu e você servimos um Deus de bondade servimos um Deus de misericórdia servimos um Deus que é poderoso servimos um Deus para onde me ausentarei do teu espírito para onde fugirei da tua face se subo os céus lá está se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda ali a tua mão me guiará essa mensagem da tua mão me guiará antes de nós lermos a tua mão me guiará nós vemos aqui um salmista desanimado dizendo que está parando mas na sequência deste versículo mesmo deste próprio versículo todos os caminhos que eu tomar que não seja da tua vontade oh glória a tua mão estará mesmo assim me guiando sabe como chama isso igreja misericórdia determinação eleição glória a Deus aleluia predestinação está pregando predestinação sim com todo prazer e não é teologia reformada é a palavra glória a Deus aleluia não é o que você quer não é sobre eu não é sobre você é sobre ele é sobre a glória é sobre o reino é sobre escolha eu escolhi pra mim um povo zeloso de boas obras especial eu amei primeiro Isaías 53 eu dei o Egito eu dei o Seba e se foi preciso atravessar o Oceano e lá oh glória aleluia buscar lá na Evódia eu vou buscar porque foi eu que dei eu dei povos a troco do que? da tua alma glória a Deus a troco da tua adoração a troco de você estar aqui a troco da tua adoração do teu louvor do glória do aleluia eu dei o meu filho do que mais você quer aleluia então pra esta noite é esta palavra por mais que eu e você tomamos caminhos que não agrada a Deus por mais que eu e você tomamos caminho de desistência não dá mais pra mim a tua mão me carrega as tuas mãos enxugam minha lágrima o teu abraço me conforta misericórdia 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 o amor de Deus odeia o pecado mas Deus ama nós glória a Deus aleluia não é conivente com o pecado mas limpa restaura purifica abençoa coloca aqui diz filha eu te amo filha eu te amo oh glória você está na palma da minha mão oh aleluia e vai cuidando porque a mão elegeu o predestinou e preparou para estar aqui irmã não importa o que você esteja vivendo não importa o que você esteja passando só saiba de uma coisa o foco é Jesus a vitória é Jesus o alcance é Jesus a glória é Jesus e não tem nada que possa mudar oh aleluia este salmo está dizendo exatamente isso que a tua alma possa sair daqui lavada pelo poder da palavra como foi assim o pecado expirado no madeiro da cruz quando Cristo diz Elohim Elohim sabachthani oh aleluia então de nós foi tirado a culpa que estava através desta palavra possa sair todo pensamento negativo Deus não me ama ama-se Deus não me quer quer-se Deus não tem plano tem-se Deus não está comigo está-se aonde eu e você for a palavra nos alcançará aonde eu e você for ela estará no domínio nosso e se eu tomar caminho tortuoso a mão de Deus me endireitará a mão de Deus me guardará a palavra me guiará através do teu espírito glória a Deus glória a Deus esta é a palavra agora para esta noite que nós possamos sair daqui com nosso coração cheio preparado para que Deus possa nos encher e cobrir de fé para que nós possamos continuar nos preceitos de Deus e para encerrar que preciosos para mim oh Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles eu quero que você repita assim como eu que preciosos para mim oh Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles irmã irmão a mim eu não sei como está o teu coração o que você está esperando para o futuro o que você está passando o que você está vivendo mas pensamos assim porque somos salvos se ele nos conhece se foi ele que nos formou e se a sua mão direita nos carrega aleluia se nós sabemos que é ele que nos guarda e nada dele é encoberto você vai cantar isso que preciosos para mim oh Deus são os teus pensamentos e como é grande a soma deles esta é a palavra Deus seja louvado amém 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 Obrigado.